Seguinte galera, antes de continuar o episódio, eu tava terminando a nossa sala de baús, né, em off, e aí acabou aparecendo o NPC Mercador, e aí eu acabei vendendo todos os minérios que a gente tinha pra poder comprar os itens dele, que era muito importante, né, pra gente fazer o celular futuramente, que é esses dois itens aí que tá na tela. E depois, né, eu acabei indo lá pra árvore pra pegar alguns baús que a gente tinha deixado lá, pra poder colocar na sala de baús, e apareceu um gnomo, e eu consegui pegar o gnomo pra gente. Então é isso, só isso aí, antes do episódio começar, só isso que eu fiz em off, então, bora pro episódio. Maravilha, né, começamos aqui o episódio com uma Blood Moon, cara, tá de sacanagem, né, mano? Pela ia, não posso nem entrar no jogo direito, cara, cê é louco, mano, mas tá uma Blood Moon aqui, galera, o que eu vou fazer? Eu vou tentar, né, fazer o que, né, mano? Tá, como que eu vou matar esses bichos, véi, não dá. Tá, eu vou pensar num jeito, se eu fizer isso aqui, eu não vou conseguir hitar, mas se eu fizer assim, eu vou. Beleza, isso aqui vai ser meu jeito de farmar Blood Moon tentar, né, eu acabei morrendo uma vez ali no começo. O que acontece? Meu Deus do céu, véi, como que eu vou entrar aqui, mano? Tá, pera, vou, vamos aqui, ó. Aí a gente quebra aqui e deixa assim, ó. Tem bastante espaço pra hitar os bichos. Deixa eu trocar aqui pro cajadinho, ó. Eu acho que vai ser mais efetivo isso aqui, ó. Quer dizer, mais ou menos, mas pelo menos acerta todos os inimigos de uma vez, né, não acerta só um. Acho que eu vou usar a arma do coveiro aqui, que vai dar mais dano. Pelo menos eu vou conseguir eliminar alguns inimigos, né, cara? Mesmo não tendo munição. Mas realmente vai dar pra eliminar alguns, ó. Indo bem de boa. Opa, dropou o chapeuzinho de chuva, legal. Vamos focar em matar esses bichos que são da própria Blood Moon. Que é eles que podem dropar, né, o item que a gente quer. Então, vamos tentar. Nossa, o bicho ficou preso ali, meu Deus. Amém. Fique preso ali, cara. Beleza. Foca em matar o bicho da Blood Moon, mas... Nossa, eu não acredito, já dropamos o porquinho portátil, véi. Nice. Esse sistema é um item bom que a gente pode dropar, tem o colar de tubarão, né. Acho que é o item que eu mais quero agora, né. É só esse mesmo, porque o porquinho já foi, cara. O porquinho foi fácil, fácil. Meu Deus, tô ferrado, né. Fecha a porta. Eles vão abrir a porta, né, Blood Moon. Mas pelo menos a gente ganha um tempo. Beleza. Ah, não tenho nada de bom aqui. Vou usar o meu petzinho, porque eu não sei porque eu não tô usando, cara. E isso aqui também vai me ajudar demais, cara. Não sei porque eu também não tô usando. Aqui, ó. Coloca na entrada aqui, ó, da casa. Pronto. O bicho fica tomando dano. E ficou de dia. Finalmente, cara. Olha, não conseguimos farmar tanta coisa boa aqui na Blood Moon. Até porque a gente tá fraco pra isso. Morremos algumas vezes. Mas... Acontece, né, cara. Felizmente. Tirar essa árvore daqui. Porque eu tô vendo se eu consigo a flor da Abigail, né. Então eu vou colocar algumas lápides aqui perto de casa. Que a gente pode, né, ter a chance de spawnar a florzinha da Abigail. Seria legal da gente ter. Mesmo que a gente talvez não use, mas é bom ter, né, todos os itens. Ah, não. Olha, pegamos aqui uma algema, ó. Legal. Vamos tirar o cronômetro. Deixar ele aqui. Beleza, eu não consigo subir. Consegui. Boa. Pegamos algumas estrelas. Nada demais. Deu pra formar alguns golds. Vamos ver quanto gold a gente tem. Seis golds. Tá, até que tá legal. Não é muito, mas... Já é uma ajuda. O novenzinho até que deu uma boa utilidade pra nós. É isso. Conseguimos, né, o comedor de ouro. Comedor de dinheiro. Maravilhoso. Agora, né, vamos continuar a sua jornada. Explorando aqui nosso mundo. Então, galera. Eu tava construindo aqui uma segunda casa aqui pra gente ter. E olha só o que me aparece aqui. Um pássaro de ouro, mano. Então, tamo com o nosso pulsar. Ele vale 10 gold. A gente só tem uma chance. Não. Não. Eu vou pegar. Pera, 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 pera. Ah, não. Não me diga que você vai embora, cara. Não. 10 de ouro. Opa, 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 opa. Calma, 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 calma lá. Calma lá, calma lá. Não, não. Pera, pera. Talvez dê, talvez dê, talvez dê, talvez dê. Ah, não dá, mano. O bichão corre muito, cara. Como que eu vou pegar esse bicho? Beleza, 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 beleza. Calma, calma, calma. Vai. Joga o... Coisa. Joga o coisa. Hum... Não. Vem aqui, passarinho. Por favor. Não, quase, cara. Nossa, a gente precisa muito desse passarinho, cara. Meu Deus do céu. Tá, tá. Aqui vai ter uma montanha de seu ser. Então, já vamos pegar o impulso aqui. Opa, opa, opa. Ah! Peguei! Consegui, mano. Peguei o passarinho de ouro. Nossa senhora. O pai é um caçador nato, velho. De verdade. Vocês viram? Cê é louco. Mas conseguimos pegar o passarinho de ouro, cara. Agora eu vou continuar, né? A construção aqui da... Nossa segunda casa. Aqui na nossa vila. Que eu ainda não dei o nome pra ela. Então, se vocês quiserem botar o nome... Só deixar aí, cara. A gente tem a nossa vila. Eu lembro que na última série que eu fiz, né? Eu botei o nome da primeira vila de Vila Morango. Mas aí vocês podem escolher nos comentários, mano. Uma ideia criativa. Eu... Pode escolher aí que... Mano, o nome que eu achar legal, eu coloco. E ainda ponho os créditos do nome pra pessoa, mano. Deixa o seu comentário aí no vídeo. Seria da hora. Então, já comenta aí o nome que cê quer pra essa primeira vila. Claro, ela não tá completa ainda. Mas vai ficar. Então, vamos continuar fazendo a nossa casa aqui, cara. Seguinte, galera. Terminei de fazer aqui a segunda parte da casa, né? Que aqui vai ser basicamente um barzinho. Então, coloquei ali, né? Uma mesinha de bar. Um negocinho pra pegar cervejas. E... Coloquei, né? A NPC aqui. Por enquanto ela vai ficar aí. Enquanto a gente não tem o NPC taberneiro. E é isso. Fiz ali uma casinha onde vai poder nascer mais um NPC. Para nos acompanhar aqui na nossa jornada. E é isso. Agora vamos procurar outra coisa que a gente possa fazer aqui, mano. Porque eu acho que eu já construí demais. Então, vamos ver o que a gente pode se aventurar agora. Beleza, galera. Aproveitando que a gente pegou, né? Nosso pássaro dourado. Eu vou acabar vendendo ele. Ué, cadê? Aqui. E vamos comprar o pylon. Que a gente, né? Conseguiu. Então, beleza. Deixa eu deixar ele aqui no meio da nossa vilazinha. E ó, caiu uma estrela. Opa. E é isso. Temos um pylonzinho da primeira vila aqui do Terraria. Que também não está completa. Eu vou deixar ela um pouquinho mais bonita mais para frente. Mas, por enquanto, vai ficar assim, tá? O que eu queria fazer agora? Nossa, buguei tudo aqui, velho. O que eu queria fazer agora, velho? Eu queria dar uma pescada. Então, vamos ver se a gente consegue ir lá para o bioma de oceano para pescar. Porque a gente consegue pegar o item, né? A picareta de tubarão. E também, né? Um machadinho de tubarão. Ou qualquer outra coisa, né? Umas crates. Para a gente ver se consegue uma bota de velocidade. Que é o que está faltando para a gente. Então, vamos lá. Seguinte, galera. Chegamos aqui no bioma de carmim. Que é o bioma que eu acho que vai ser mais difícil da gente atravessar. Se eu conseguir passar esse bioma de carmim, a gente vai estar safe. O problema é que já está vindo bicho aqui, velho. Tá, tem que tomar cuidado. Opa, joga o negócio ali. Ah, não. Putz. Já complicou, cara. Mas fauna muito o bicho aqui, velho. Acho que eu não vou conseguir passar, não, galera. Oito segundos para uma poção. Não vai curar tudo. Beleza. Levamos o olho aqui, pelo menos. Tá. Vamos tentar, vai. Tem que tomar cuidado com esses espinhos também, cara. Esses espinhos rolam demais. Ó, tem um baú aqui. Pega tudo. Coleta o baú, que a gente vai colocar na nossa sala de baú. Tem mais outro aqui. Pega tudo. Beleza. Opa, tá vindo duas quimeras aqui. Opa, opa, opa. Nem lembro qual o nome desse bicho aqui. É quimera mesmo? É quimera. Ah, morremos. Pô, velho. Só queria passar. Beleza, galera. Vou tentar ir pelo lado esquerdo agora. Porque ali no direito a gente não conseguiu. Então vamos tentar ir por aqui. O problema é que aqui já tá ruim, já. Meu Deus do céu. Tem muito... Tem muito bicho, cara. Tá, tá, tá. Pera. Opa. Beleza, enganei o bichão aqui. Fiz o meu game, velho. Tentar fugir daqui desse bioma logo. Olha só, comerciante de armas chegou. Então a gente vai poder comprar munição. Pelo menos, né, pro nosso coveiro. Vai ajudar demais. Meu Deus do céu. Mais aranha, cara. Nossa, olha a minha vida. Eu morrer aqui. Qualquer daninho de queda. Qualquer espinho. Eu vou de beira. Tomar muito cuidado. Tinha mais um baú aqui. Só que, cara. Essa corrupção não acaba, mano. Isso é louco. Já andei um monte. Ah, tá. Finalmente acabou aqui, né. Ai, caraca. Tem outro deserto pra esse lado. Não sei na onde que eu vou fazer, né. O meu bioma de deserto. Então a gente vai ver qual deserto for maior eu vou fazer. E olha só. Nosso bioma de gelo tá aqui pra esquerda. Que significa, né. Que o templo também vai tá pra esse lado. Então, vamos ver. Beleza, galera. Eu fiz uma casa improvisada aqui, ó. Pra gente poder, né. Voltar dando TP. Então eu vou querer comprar os pylons. O que a gente vai fazer? A gente vai se afastar ali da casa um pouco. Pros NPCs poderem dar spawn ali. E a gente compra o pylon. Se eles derem spawn ali, né. Que era pra dar, já. Nossa. Só falta eles não querem vir, hein. Puts. Mas tem a casa ali. Uma hora eles vêm. Nossa, eu nunca vi um mundo com tanto deserto, velho. Outro bioma de deserto. Três. Isso é louco. Bioma de gelo é mó curtinho. E eu achando que ia ter paz. Chegamos em outro bioma de carmin, cara. Ou seja. Esse mundo já tem três biomas de carmin. Vou ter que purificar bastante coisa aqui, hein. Beleza, galera. Cheguei aqui no templo. Então, vamos ver o que a gente consegue. A poção da lembrança é muito bom. Vamos ver. Quebrar aqui. Será que, mano... Eu nunca mais vi o livro aparecer no começo da dungeon, cara. Eu acho que não é mais possível você conseguir o livro da água no começo da dungeon. Porque, tipo, mano... Nunca, nunca mais eu consegui, velho. Seria bom se desse pra gente pegar... Uma lanterna. Ai, ai. Não quero morrer, cara. Beleza. Pegamos uma vela d'água. Tá tranquilo. Isso aqui já vai ajudar a gente em farms. Mesmo antes de matar o esqueletron. Vai ser de boa ajuda. Agora vamos dar no pé daqui. Vamos ir pro oceano. Pra gente começar a nossa pesca. Beleza, galera. Chegamos no nosso querido bioma de oceano. Então, bora começar a nossa pesca. Mas antes disso, eu quero ver se tem algum baú interessante aqui. Com pelo menos a botinha de andar sobre a água. Isso já vai quebrar um galho. Bastante pra gente poder fazer a terrarística buta. Nossa, o que eu falei agora? A bota terrarística, né? Nossa, eu tô louco, velho. Mas não tem um baú nesse oceano, cara. Meu Deus. Esse é o mundo mais arado de todos, cara. E eu vou acabar morrendo, mano. Ah, não. Nossa, quase morri, velho. Mas tamo de boa. Então bora começar a nossa pesca. Então cadê a vara de pesca aqui? A gente tem duas iscas e oito iscas de nhoquinha normal. Bora pescar. Beleza, pesquei um pouquinho aqui. O NPC pescador apareceu. Vamos ver até a missão. Pescado em cavernas. Complicado. Porém, vamos continuar na nossa pesca. Eu tô com o ventário cheio. Então os peixes que não importam, eu tô deixando tudo aqui. A gente pegou uma caixa de madeira e duas de ferro. Por enquanto, né? Vamos ver. Olha só, galera. Veio o nosso primeiro caixote do oceano aqui. Mas a gente tá ficando sem isca também. Vou jogar os cogumelinhos fora. Tá vendo os zumbis aqui. Eliminá-los. Beleza, galera. Terminamos a nossa pesca. E vamos ver o que a gente conseguiu. Conseguimos, né? Um peixe-espada. Infelizmente não foi a picareta. Foi uma lança, né? É. Acontece. Bem, pegamos três caixinhas de madeira. Três caixas de ferro. E uma caixa do oceano, né? Então vamos abrir aqui na ordem. De pior pro melhor. Então vamos lá. Tá. Veio um radar, mas eu já tenho. Acontece. Veio um gold. Conseguimos um gold. Tá bom até. Não foi tão ruim. Não veio a bota de velocidade que eu queria. Vamos ver aqui no caixote de ferro. Ó, pegamos uma isca boa. Pegamos os minériosinhos. Uma poção de cura melhorada. Opa! Isca mestre. Aí sim, isso aqui foi muito bom. De verdade. Vamos abrir mais um aqui. Pegamos uma lâmina falcão. 26 de dano. Será que vale a pena usar no lugar da espada? Vamos testar, né? É, o que mais? Agora a última crate, né? Pegamos um poção aqui também. Bom. Ah, pegamos uma boia. Sério, cara? Meu Deus, velho. Pior bagulho. Agora a gente tem um NPC de armas aqui também, né? Então a gente vai conseguir comprar munição. Pra gente poder usar, né? O nosso item aqui, né? O coveiro, né? Nossa arminha. Que vai ajudar bastante, mano. Tem um DP... Ai, putz. Comprei mais que a 99. Pera. Beleza, agora sim. A gente pode usar, né? O coveiro de uma maneira melhor. Pra vencer os mobs, cara. Bem, eu queria muito uma bota de velocidade. Mas eu já vi que aqui no nosso bioma principal a gente não vai arranjar nada, cara. Então o que eu vou fazer? Eu vou ir pra esse deserto e eu vou entrar aqui e explorar o deserto. Provavelmente eu vou morrer? Provavelmente. Mas vamos ver no que vai dar isso aqui, né? É, então. Nosso deserto vai ter que ser abandonado, né, cara? Chegou um caixeiro viajante. Então vamos ver o que ele nos traz. E aí, caixeiro? Trouxe o que de bom? Uma katana. Trouxe um quadro. Comida. Vou comprar a katana. A katana dá quanto de dano? Dezenove. É, é uma boa espada, eu acho. E olha, acabou nascendo a flor de Abigail aqui. Então já vamos pegar. Dá seis de dano. E o nosso passarinho dá sete. Vamos usar quem? A gente já usou o passarinho bastante. Então vamos de Abigail agora, né? Então, beleza. Bora continuar aqui pro deserto. Beleza, chegamos no bioma de deserto. E eu espero que a gente ache uns baús. Tem como a gente achar a bota de velocidade aqui nesse bioma também. Então, pode ser que dê bom. O problema é explorar o deserto, né? A gente sabe que isso daqui é o maior problema do deserto. Ó, já nasceu um bicho que eu não queria que tivesse nascido. Meu Deus, tá muito escuro aqui também. Ai, ai. Que isso, cara? Consigo acertar ele, não? Beleza, meu Deus. Tá cheio de bicho aqui, velho. Tá. Exploração no deserto vai ser difícil, mas a gente consegue, mano. Vamos dar tudo de si. Tem fóssil aqui. Se a gente tivesse o extrator, seria muito bom. Porém, a gente não tem, então nem vou ficar pegando por agora. Nossa, caindo em cima já ativa o negócio, eu não sabia. Beleza. Vamos usar o cacto ao nosso favor agora. Ajudou demais. Beleza. Venci a massa-formiga. Show. Bora descer aqui. Abigail vai dar conta dela, eu acho. Tá. Eu devia ter pego aquela poção de ver através da parede agora, né, cara? Vacilei. Mas eu tomei uma poção aqui de minerar mais rápido. Também pode ajudar a gente. O problema vai ser achar os baús aqui, cara. Beleza. Eliminado. Opa. Tem um olé. É, partir explorar o bioma é mais difícil, cara. Tô me indo bem até, hein. Nossa, a tocha bugou. Slime de areia ali. Opa. Toma cuidado que eu não quero ativar as traps. Cacto aqui. Opa. Joga pra cima. Beleza. Foram pro outro lado. Suave. Ó, galera. Tem um pouco de âmbar aqui, né? Vou pegar. Tá de graça aqui, né? Fácil de pegar. Então a gente pega. Deixa eu subir. Cara, tá muito complicado. Porque eu só vou pra um lado. No outro lado já spawno um enxame de bicho. Olha isso aqui, cara. Tá, vamos continuar descendo. Deixa eu ativar esse cacto aqui. Será que a gente não vai achar nenhum baúzinho sequer, né? Meu Deus. Tá. Pro amigo aqui lá embaixo. Tranquilão. Tomar a poção só daqui 30 segundos. Vai demorar ainda. Vou ativar isso aqui pra desfazer essas bolotas. Tô usando essa tocha aqui porque é o que me tem, né, véi? Beleza. Quebrar os fracos sempre é bom. Porque a gente pode pegar HP e outras coisas. Bomba de escaravelho. Essas bombas de escaravelho eu vou guardar. Pra gente poder fazer o nosso Hell Elevator mais fácil com elas. Beleza. Nossa, mas quase que eu vou de base aqui, cara. Beleza. Pra descer aqui tá aparentemente suave. Mas pra ali não tem nada, não. Beleza. Taca o gancho aqui. Show. Vamos descer mais, né? Se eu morrer nesse bioma sem achar nenhum baú, eu vou ficar muito triste, cara. Eu tô explorando muito bem. Eu tô descendo bastante, cara. Acheiro veio, a gente partiu. Então ficou de noite. Mano, tem um bloco de platina bem estranho aqui, né, cara? Beleza. Beleza. Descemos mais no bioma ainda. O que eu encontrei? Nada de bom, né, cara? Ó, tem alguma área aqui pra cima. Pode ser que tenha baús. Não sei. Vou acabar morrendo aqui, cara. A formiga tá me dibrando bem, mano. Beleza. Isso aqui. Matamos. Ah, não. Nossa, o Abigail salvou agora demais, né? Se o bicho caísse em mim, era... Era dead na hora. Tá. Pra cá não tem a baú. Mano, eu devia estar muito com a poção, né? Eu acho que eu já passei por um monte de baú. Sinto a impressão. Opa! Olha só. Finalmente. Achamos um baúzinho aqui, hein, cara? Tá. Tem tantos itens bons que pode estar aqui. Porém, o que eu quero... É... Caraca, buguei. Perdão. Mas o que eu quero é... Putz, mano. Meu inventário tá cheio. Vou jogar essa aqui fora. Eu quero uma bota. Por favor. Tem a bota. Tem a bota, 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 bota. Ah, mano. Não tem a bota. Porém, a gente achou, né, o formão antigo. Que isso é bom. Aumenta a nossa velocidade de mineração. Tem essa pedra sobrecarregada, né? Que é um item que impede da gente coletar itens do inventário. É um item interessante. Vou tirar as granadas, porque já temos NPC pra comprar elas, né? Mas o que eu vou jogar fora? Vou jogar fora isso aqui. Beleza. Pegamos um baúzinho, né, cara? Muito bom. Muito bom mesmo. Dá pra, ó, deixar abertos aqui pra gente poder coletar itens, né? Certo. Então, beleza. A gente encontrou esse item pra minerar mais rápido. É um bom item, vai. É um bom item. Então, vamos aproveitar dele pra procurar mais. E eu acho que aqui eu vou de base, hein? Ou não? Nossa espadinha de platina. Ai, ai, eu ia falar que tá dando conta, mas não vai dar, não. Hum, morremos. E olha, o NPC golfista tava perto. Acontece, né? Beleza. Pelo menos a gente achou o invocador do boss. Pegamos um quadro também, até que bonitinho, do oásis. A gente vai colocar na nossa casa do deserto, futuramente. Pegamos uma estátua de água-viva. Vou aproveitar e pegar essa estátua aí. Vou colocar ela, cadê? Aqui, ó. Vai ser meu baú de coisas que interagem, né? Com fios. Então, vou deixar aqui. E é isso, cara. Se eu tivesse uma bota de velocidade, eu invocaria o olho pra gente tentar matar. Mas não tenho, cara. Então, eu sei que eu vou perder sem bota de velocidade. É muito arriscada. Eu vou aproveitar a bomba que a gente pegou aqui, galera. Pra gente fazer, né? Nossa descida aqui. Vou fazer tocha do bioma normal, cara. Porque ficar misturando tocha dá azar. Fica a dica aí. Vai fazendo assim... Pra ir descendo. Ó. Só continuar, que a gente cava bastante pra baixo aqui, velho. De verdade. Ai. Acabei tomando dano. Acontece. Uma dica quando você estiver usando essa bomba pra minerar. Sempre cava em bloco reto, assim. Sempre deixa reto. Quando você for utilizar, cara. Porque... Senão vai acabar ficando zoado o caminho, né? Então, sempre deixa reto. Ó. Chegamos naquele trilho lá nosso. Mesmo ficando enganchado ali, ó. Dá pra utilizar a bomba com tranquilidade, velho. Você não precisa ficar retinho. É, mas aqui vai complicar. Eu acho que aqui eu vou aceitar tomar o dano. Acabei nem tomando. A gente tem mais cinco bombas aqui. Então, vamos utilizar. Ver até onde a gente vai. Nossa última bomba. Lá se vai. É isso. Ó. A gente chegou bem fundo até. Quase na metade. Nem lembro quantas bombas a gente tinha. Acho que era quinze. Dá pra gente ir no deserto depois, né? E farmar mais bombinha dessa. Que vai ser bem útil. Mas é isso, galera. Esse terceiro episódio vai ficar por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, mano. Deixa o like. Deixa o seu comentário. Pra apoiar a nossa série. Pra gente poder continuar. E é isso. Muito obrigado. Valeu. Falou. E... Fui! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri